A polícia civil, gente, investiga a suposta emboscada contra um vendedor que foi morto. Esse caso aconteceu lá em Campo Maior. A vítima tinha passagens pela polícia do Ceará e foi abordado em casa por supostos vendedores, né, supostos, perdão, vendedores de rede. O policial Bacher Martins é quem vai trazer mais informações pra gente. Bom dia, Bacher. Seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Olá, bom dia, Tami e Fernanda e a todos os telespectadores do programa Linha de Fogo. Infelizmente, nesse final de semana em Campo Maior, tivemos uma morte violenta, né, um homicídio doloso por arma de fogo. Um senhor nacional de nome Julimar Torquato Pinheiro foi assassinado com alguns disparos de arma de fogo. Ele era vendedor ambulante, vendia sabão, né, tinha um trabalho estável e tranquilo na cidade de Campo Maior e na região, principalmente na zona urbana e rural da cidade. E vivia tranquilamente na cidade. Quando foi esta manhã de sexta-feira, ele recebeu uma emboscada por algumas pessoas se passando por vendedores de rede na porta de sua residência. E na saída ele foi abordado e recebeu alguns disparos, né. Só então que foi-se ter a noção que o mesmo já respondia por alguns crimes no estado do Ceará, de onde ele tem origem, né, no estado do Ceará. Então, infelizmente, ele já tinha alguns processos lá por homicídio, respondia processos por homicídio e roubo. Na cidade de Campo Maior, nunca tinha se envolvido em nenhum problema, já morava há alguns anos na cidade. Então, o local foi isolado, fizemos as perícias primárias, né, a polícia civil foi acionada, também a polícia militar, o Instituto de Criminalística e a perícia técnica científica compareceram ao local e todos os trabalhos estão sendo realizados. Mas, infelizmente, o histórico de vida, passado, poderá ter alguma ligação com esse fato, né. Conversando com a família, tomamos informações que ele já tinha sofrido alguns atentados ainda no estado do Ceará, o que também nos leva a crer que poderiam ser pessoas ainda ligadas a algum passado, a algum problema do passado dele, né. É um fato lamentável, é um crime que, pela natureza e pela forma como ocorre, se torna muito difícil à polícia evitar esse tipo de crime, porque ele é de forma premeditada, as pessoas se preparam para o crime, não é uma questão de um evento casual, né, ou uma ocorrência de um problema iminente, mas todos os esforços estão sendo feitos para solucionar. Até porque é uma vida que se vai e essas pessoas que cometeram esse tipo de crime, eles, com certeza, não fizeram isso pela primeira vez, né, e também não vão parar. Então, é a função da Polícia Civil fazer as investigações para que possam tirar de cena essas pessoas. E esse é o nosso compromisso para com a população da regional de Campo Maior, a regional dos Carnavais, para que possamos esclarecer esse crime. Infelizmente, é uma vida que se vai, mas a gente reafirma o compromisso de lutar e combater o crime na regional de Campo Maior.